De imediato, né, gostaria de chamar para fazer parte aqui do palco, né, a professora doutora Roberta Palau, que recebeu graduação em Sistemas de Telecomunicações pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, PSUL, em Pelotas, em 2008, e tem mestrado em Educação pela UFPEL, em 2013, e doutorado em Computação também pela UFPEL, em 2022, né, então é professora, que cumpriu recentemente doutorado, né, sob minha orientação, inclusive, muito bem-orientada ela. É professora de 2011 do IFSU, do curso Técnico Eletrônico, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Tecnologia de Vídeos, né, o Video Technology Research Group da UFPEL. Seus interesses em pesquisa inclui sistemas embarcados, codificação de vídeo e design e hardware. Então, uma salva de palmas aí para a Roberta, uma salva de Fs no teclado, né, que são os nossos glitterzinhos aqui, para a Roberta. Bom, valeu, bom dia. Também gostaria de chamar ao palco o professor Vladimir Afonso, que recebeu a graduação em automação industrial também pelo IFSU, né, em 2008. Ele tem mestrado em Computação pela UFPEL, em 2013, e doutorado em Microeletrônica pela URGS, né, em 2019. Ele é professor desde 2009 do IFSU e pesquisador também no mesmo grupo, né, de Pesquisa e Tecnologia de Vídeo, Vitec da UFPEL. Seus interesses em pesquisa incluem algoritmos de codificação de vídeo 2D 3D e projetos baseados em FPGA e VLSI para codificação de vídeos. Então, bem-vindo, Vladimir, uma alegria ter aqui. Bom dia a todos. Os glitterzinhos aí para o Vladimir. E, então, por fim, mas não menos importante, chamo o professor Wagner Penny, também do IFSU, que ele recebeu a graduação de engenharia elétrica pelo IFSU em 2014, né, e o mestrado em Ciências da Computação, o mestrado doutorado em Computação, na verdade, pela UFPEL, né, em 2016 e 2020, respectivamente. Desde 2014, ele é professor titular do Instituto Federal Sul-Gurandense e também é pesquisador, colaborador do nosso grupo de pesquisa, né, o Video Technology Research Group da UFPEL. Seus interesses de pesquisa incluem sistemas embarcados, codificação de vídeo e design de rádio. Então, mais uma vez, bem-vindo, Wagner. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu, obrigado. E, de imediato e sem mais delongas, né, eu gostaria, então, de passar a palavra para esses três palestrantes. Fico muito feliz de tê-los aqui, né, todos oriundos do nosso grupo de pesquisa e é muito, muito, a gente fica muito feliz quando vê, né, frutificarem, né, aquelas sementes que a gente colocou na terra lá atrás. Muito legal a presença de vocês, que façam uma excelente palestra. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou compartilhar a tela aqui, vamos ver. Todos estão enxergando a tela? Tudo certo. Ah, então tá. Podemos começar, então, Luciano? Por favor, fiquem à vontade. Ok. Então tá, pessoal, um bom dia para vocês. É um grande prazer estar aqui hoje com todos vocês. Eu agradeço o convite em nome de nós três. Então, é muito especial também estar dividindo esse momento com os meus colegas, né, de IFSU, e eles também foram meus parceiros de laboratório no BITEC, né, que a gente dividiu laboratório na época que a gente estava fazendo doutorado. Então, muito obrigada. E, então, a nossa palestra hoje, ela vai tratar sobre noções básicas de codificação de vídeo. O que que a gente vai, então, conversar hoje? A gente vai falar, então, uma breve introdução sobre o Instituto Federal Silvio Grandense, para vocês conhecerem de onde a gente está vindo, né? Vamos falar sobre as motivações para codificação de vídeo. Por que que se codifica vídeo, né? Então, hoje em dia, por que que isso é tão importante? Vamos falar sobre conceitos básicos de codificação de vídeo e ainda sobre o modelo de codificador genérico, tá? E vamos abordar todos esses itens aqui à direita. Opa, só um minuto. Aqui. Todos esses itens aqui à direita, então, vão ser abordados. E, por fim, as conclusões. Então, o Instituto Federal Librandense, para vocês terem uma ideia, são 14 campos, né? E mais a reitoria. Aqui em Pelotas, nós temos o Campos KVG e o Campos Pelotas, que completou 79 anos de idade no mês passado, né? Então, essa instituição tem cursos técnicos superiores, pós-graduação, incluindo mestrado, doutorado das mais diversas áreas. Nós três somos professores do Campos Pelotas, eu sou professora do curso técnico de eletrônica, professor Vladimir do curso técnico de eletromecânica e o professor Wagner do curso de eletrotécnica e engenharia elétrica, tá? Então, o curso de eletrotécnica é o nosso grande rival lá nos intercursos da eletrônica, né? Temos os alunos por aqui. Pessoal, vocês fiquem bem à vontade para colocar alguma coisa no chat, conversando com a gente, se tiverem alguma dúvida, conforme forem tendo, podem colocar ali, que aí no final a gente faz, aborda essas questões, tá? E fala aí para nós, se são os alunos aí do SUS, tem algum aluno nosso aí nos assistindo, vai ser um prazer rever vocês, certo? Então, vamos lá, vamos começar então pelas motivações, né? Então, o que que leva à necessidade de codificar vídeo atualmente? Então, esse aqui é um relatório da Cisco, pessoal. A Cisco, só para situar, é uma empresa gigante da área de tecnologia, da parte de redes de computadores, software, IoT. Ela tem um codificador de vídeo que hoje está agregado ao codificador AV1, que a gente vai estar falando sobre ele hoje, e ela traz então essa informação, tá? Então, esse relatório é pouco, que até 90% do tráfego total de dados da internet, em 2023, estará relacionado a vídeos. O 90% do tráfego total da internet, pessoal, é uma parcela muito grande, né? Com relação a dados de vídeos. E, então, opa, passei demais. De onde vem esses 90% de dados de vídeos? Então, existe hoje a popularização, né? Dos dispositivos móveis, que dão suporte à codificação e decodificação. Então, a gente usa muito no nosso cotidiano esses recursos, então, o usuário comum, ele não tem ideia que esses processos acontecem, né? Então, é um processo totalmente transparente ao usuário, e só nós que estudamos a codificação de vídeo que a gente sabe o quanto complexo, né? E esse estudo, então, por trás, para fazer isso acontecer. E o nosso cotidiano está cada vez mais comum a troca e compartilhamento de vídeos, né? Então, até de mostrar coisas do nosso cotidiano. E, através, então, de plataformas, né? Então, redes sociais, próprio plataformas de mensagem, né? Então, WhatsApp, enfim. É muito fácil compartilhar esses dados através da internet hoje. Bom, esse surgimento, né? De plataformas que permitem esse compartilhamento, né? Então, óbvio, ajudam essa, esse aumento, né? De vídeo, de dados. A questão dos serviços de streaming de vídeo, né? Então, Netflix, YouTube, Prime. Então, existem vários tipos hoje de plataformas que disponibilizam vídeos para nós, está cada vez mais comum. Eu mesma aqui em casa só uso streaming, não tenho mais TV a cabo. Então, eu acho que está cada vez mais comum no nosso cotidiano, tá? O interesse de tecnologias, então, imersivas, de alta qualidade de imagem, né? Então, ali tem o caso com óculos. Vocês já viveram esse tipo de experiência imersiva, assim, de vídeo? Esses tempos eu tive uma experiência e, nossa, achei bem legal, porque é muito realista. Você enxerga tanto profundidade, altura, consegue fazer uma volta de 360 ao teu redor. Imagina a quantidade de dados que envolve para te ter esse tipo de informação, assim. E a pandemia, né? Então, a pandemia foi um momento, né? De isolamento social, que acabou, então, nos permitindo, essas tecnologias nos permitiram estar junto das pessoas, mesmo, né? Em isolamento. Então, ela trouxe muitos recursos, né? Que contribuíram para que as pessoas, escolas, empresas, né? Pudessem se reinventar e sobreviver, mantendo-se em atividade, né? Então, os vídeos, a videoconferência, o que a gente está conversando hoje, né? Tudo isso é possível porque tem esse tipo de tecnologia, atualmente, tá? Então, tudo isso criou uma demanda grande, né? Da questão de vídeos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, então, a gente vai falar de dados de um vídeo sem compressão nenhuma. Então, imaginem um vídeo 4K, Ultra HD, tudo isso a gente vai falar mais adiante, a gente vai entender mais o que significam essas especificações. Mas só no primeiro momento aqui, então, vídeo 4K, Ultra HD, a 60 quadros por segundo, certo? 10 minutos de vídeo, pessoal. Eu precisaria, né? Para armazenar ele, 956 gigabytes, né? Então, para armazenar ou para transmitir. Então, isso é quase um terabyte de dados. É uma quantidade muito grande para apenas 10 minutos de vídeo, sem nenhuma compressão. Imaginem que ele ia requerer uma taxa de 12,8 gigabits por segundo para transmissão em tempo real. O que é uma taxa gigantesca, para vocês terem uma ideia? A Netflix recomenda, para ti assistir vídeos 4K, Ultra HD, uma velocidade de 25 megabits por segundo. Esse é um número 510 vezes menor a taxa que a gente estimou no cálculo acima, pessoal. Então, é totalmente impraticável manipular vídeos digitais hoje sem nenhum tipo de compressão, certo? Por quê? Então, devido a grande quantidade de dados para ser armazenado e transmitido, como a gente viu ali, né? E, então, a compressão de vídeo hoje, ela se torna obrigatória, então, para manipular vídeos digitais. Para isso, então, nós temos os codificadores de vídeo. Qual é o principal objetivo do processo de codificação, pessoal? Então, é reduzir a quantidade de dados utilizados para representar aquele vídeo, certo? E mantendo a qualidade visual, mantendo uma qualidade boa. Então, essa, esse é o principal desafio também. Essa relação entre quantidade de dados e qualidade, a gente chama de eficiência de codificação, certo? Bom, então, aqui a gente tem uma lista, ó, H264, VP9, HEVC, AV1 e VVC, que são codificadores, né? Então, em ordem aqui, aqui os mais antigos, aqui os mais novos, né? Então, para vocês terem uma ideia em termos de aplicação desse objetivo principal que a gente falou, o HIVC em relação ao H264, certo? O HIVC é o sucessor do H264, ele consegue dobrar a taxa de compressão e manter a mesma qualidade de codificação do H264. O VP9, que é o sucessor do VP8, ele faz a mesma coisa, ele consegue dobrar a taxa de compressão e manter a mesma qualidade. Então, essa é um objetivo, esse é um objetivo em comum aí dos codificadores de vídeo. Bom, para vocês terem uma ideia, então, aqui, em termos de ano, né, de evolução, então, existe uma evolução dos codificadores aí, o que que nós temos, né, de codificadores desde 1990 a 2020? Então, assim, ó, essas duas colunas aqui, tá? Elas são, são padrões de codificação que foram desenvolvidos pela NPEG e TUT e ISO, então, normatizados, assim, a partir de organizações internacionais de padronização, regulamentados, tá? São tecnologias que possuem patentes, então, elas possuem royalties, então, se eu tiver uma plataforma, né, um navegador ou mesmo um chip de celular, se vai utilizar essa tecnologia, é necessário, então, pagar royalty para a utilização, porque elas são patenteadas, tá? E regulamentadas, então, esses são os padrões de codificação. À direita, aqui, nós temos, então, do Google e da AOM, que é a Alliance for Open Media, tá? Que é um, é uma, um consórcio gigante de empresas de tecnologia, que inclui Cisco, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, então, vários, vários grandes da área, né, que se uniram para, para fazer, então, um, uma solução de codificador de vídeo sem royalties, são livres de royalties e também de código aberto, então, bem diferente da proposta que a gente tem aqui dos padrões de codificação, então, aqui a gente tem o AV1, tá? Então, só para situar vocês nisso daí. Bom, os atuais codificadores do estado da arte, tá? São o AV1, então, desse formato de vídeo, e o VVC, que é considerado um padrão de vídeo, aqui, então, desse lado, tá? Certo? O VVC, ele é o sucessor do HIVC, tá? E o AV1, ele é baseado no VP9, no VP10 da Google, certo? E ele traz tecnologias de outras empresas que estão nesse consórcio, então, ele traz tecnologias do DALA, tá? E do TOR, né, que envolvem a Cisco e a Mozilla, se eu não me engano, né? Então, tecnologias, esse tipo de ferramentas também são agregadas, então, além das ferramentas que foram introduzidas pela Alliance for Open Media, tá? Que é a AOM, tá ali, certo? Bom, o que mais? E por que, então, tantos novos padrões de vídeo, né? Por que tantos padrões de vídeo foram desenvolvidos ao decorrer desses anos, pessoal? Então, há uma demanda crescente por resoluções mais altas, né? Então, de alta definição, e há uma demanda, então, por taxas de quadros por segundo, né? Então, mais detalhamento, mais qualidade de vídeo, e tudo isso faz com que surja esses codificadores, tá? A gente vai ver ao longo dessa apresentação, então, quando a gente vê o modelo de codificador genérico mesmo, que as etapas desses codificadores, elas são as mesmas. Então, qual é a diferença? O objetivo de cada etapa é a mesma. Qual é a diferença de um codificador para outro? São as ferramentas que são utilizadas em cada etapa para chegar no mesmo objetivo. Então, cada vez mais está sendo introduzidas ferramentas diferentes para ter mais desempenho e melhorar essa relação entre qualidade e dados. Certo? Qualquer coisa? Só perguntar. Bom, então, entrando nos conceitos básicos de vídeo digital, vamos lá. Então, temos um quadro aqui, tá? O quadro, então. O quadro, pessoal, ele é dividido em blocos, o bloco é dividido em pixels, e mais adiante a gente vai ver que esse pixel é composto por três amostras, certo? Então, esses são conceitos básicos. Então, o que é um quadro? Então, um conjunto de amostras pixels, ou pixels, né? De duas dimensões, onde eu tenho um formato retangular, com a ideia, então, do sistema visual humano, né? Porque o nosso formato tem, nossos olhos, né? São nesse sentido horizontal. Então, a parte horizontal eu tenho um número maior de pixels e a vertical um número menor. Isso é dado, então, a resolução, tá? Então, a resolução é o número de pixels da horizontal e da vertical, em que o x é o número na horizontal e o y é o número na vertical. Esses números, pessoal, multiplicados, dá a quantidade total de pixels da tela, certo? E esse exemplo aqui é de um 4K Ultra HD. Bom, aqui, então, o exemplo das resoluções. Existem vários tipos de resoluções, tá? Então, aqui só apenas alguns, para exemplificar para vocês. E tem a divisão, então, depois do quadro, em blocos. Então, o quadro é dividido em blocos, né? Então, é um conjunto de pixels, ou amostras, né? No quadro. Pode ter a forma, então, quadrada ou retangular, pode ser simétrico ou assimétrico. Então, aqui tem alguns exemplos, né? De tamanhos típicos. E a gente vai ver que mudando de, 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 dentro da evolução dos codificadores, né? Nós vamos ter tamanhos diferentes para codificadores diferentes, e até divisões diferentes, processos de divisões diferentes. Desses blocos, que facilitam, então, a estrutura que foi desenvolvida por esses codificadores. Bom, o pixel. O pixel possui três informações, tá? E uma informação, então, de luminosidade e duas informações de cores, tá? Então, a luminosidade representada pelo Y e as cores, então, pelo CBCR aqui, certo? Então, basicamente, é composto por três canais, tá? Então, em cada canal, eu tenho uma amostra. Então, era isso que a gente tava falando, ó, lá no início. Então, um pixel, ele vai ter três amostras. Então, uma informação, duas informações de cores, de cores, e uma informação, então, de, referente à luminosidade. Então, luminância e crominância, certo? Então, tá ali essa divisão. As amostras. Então, a gente tava falando das amostras. As amostras é um conjunto de bits que vai representar cada informação na imagem, tá? Então, eu vou ter, então, amostras para a luminância, que tá ali com o brightness, dá o brilho, e a crominância. Então, o pixel vai ter três amostras. Essa minha amostra, ela vai ter uma, um, uma largura de bits. Quanto maior a largura de bits, maior é a capacidade de eu representar, então, a cor, tá? Em geral, se usa oito a doze bits, tá? Então, se a gente usar oito, por exemplo, um pixel hoje, com três amostras, vai ter quantos bits? Vinte e quatro, concordam? Então, vai ter vinte e quatro bits. Bom, e chegando, então, no vídeo. O que que é o vídeo, pessoal? O vídeo, ele consiste, então, em uma sequência de imagens estáticas, independentes, que são chamadas de quadro, e são capturadas em uma determinada taxa, né? Então, uma taxa temporal. Então, a gente chama aqui de taxa de quadro, se ela dá número de quadros por unidade de tempo, no caso, o segundo. Pra gente enxergar nessa forma contínua, como a gente enxerga, tá? A gente precisa de, pelo menos, trinta quadros por segundo. Embora, resoluções mais altas, né? De alta definição, vão necessitar de um maior número de quadros por segundo, pra gente ter essa ideia de continuidade. Pra vocês terem uma ideia, só em nível de curiosidade, o Ultra Slow Motion, tá? Que utiliza uma super câmera, tem mais de mil quadros por segundo. Então, pra representar todo aquele detalhe que a gente consegue visualizar e caracteriza um vídeo em slow motion. Bom, então, aqui, pessoal, tá? Aquelas informações lá, do primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês, então, como é que a gente chegou naqueles valores. Então, a partir desses conceitos básicos que a gente estava conversando. Então, ó, resolução 4K Ultra HD, né? 4.098 por 2160 pixels. Se eu multiplicar isso daqui, eu tenho o número de pixels total no meu quadro. Então, como é que a gente chega naquele valor, ó? Então, primeiro a gente vai pensar em calcular o número de bits de um quadro. Tá? Então, a gente tem essas informações. Resolução, taxa de quadros, então, que dá a ideia contínua, então, do vídeo. As amostras, então, que as nossas amostras, nesse caso, a gente considerou 8 bits pra fazer o cálculo. Então, quer dizer que um pixel eu vou ter 24 bits, certo? Então, vamos ver como é que a gente chegou naquele valor dos 956 gigabytes. Então, basicamente, ó, aqui eu vou calcular o número de bits do quadro, que é a multiplicação entre a horizontal e a vertical, certo? Que vai dar o número total de pixels nesse quadro, vezes os 24 bits. Então, isso vai dar um total de 212.440.320 bits. A partir disso, né? Então, eu tenho esse quadro, essa informação em termos de bits, ela vai ser transmitida por 60 vezes, né? Por segundo. Então, se a gente multiplicar os 60 quadros por segundo por esse valor, a gente vai ter a taxa de bits, né? Então, pra um segundo. Então, quer dizer que eu vou transferir 12.8 gigabits em um segundo. O nosso vídeo, ele tem 10 minutos, né? Então, 10 minutos seriam 600 segundos. Então, se em um segundo eu transmito 12.8 gigabits em 600, eu vou transmitir, vou multiplicar os 600 por os 12,8 gigabits por segundo, 20 gigabits. Então, só a partir dos dados. E vai ter um resultado, então, de 7,64 terabits, certo? Esse número, então, geralmente é representado em bytes. Então, aqui a gente divide por 8 e chega, então, nos 956 gigabits, tá? Então, são esses valores aí que a gente utilizou pra calcular e ter aquela informação inicial lá. Bom, pessoal, o sistema visual humano, o que ele tem a ver, então, com a parte de compressão de vídeo? Então, basicamente, no sistema visual humano, a gente aproveita algumas características do sistema visual humano para conseguir comprimir dados, sem que a perda de qualidade seja muito grande, certo? Então, dentro do nosso olho, nós temos fotorreceptores, tá? Que são chamados de cones e bastonetes. Então, aqui a gente tem os cones, que são responsáveis pelas cores, visualização de cor, e os bastonetes. Vocês podem ver que os cones são minoria, pelo menos neste desenho aqui. E neste aqui também. Então, os rods aqui representados pelos bastonetes e os cones. O que que isso significa, pessoal? Significa que os cones, eles são responsáveis por capturar a cor, a informação de cor. E eles são bem menos do que os bastonetes. Então, aqui, ó. Uma média de 6 milhões de cones. Cones vermelho, verde e azul, tá? E os bastonetes são responsáveis por capturar informações de luminosidade. Então, eles têm uma média de 100 milhões. Então, o que que isso significa, né? Que o nosso olho pode... Ele é 100 vezes mais sensível à luz do que cores. Então, isso é uma possibilidade da gente aproveitar essa deficiência, né? Se é que a gente pode chamar de deficiência, pra conseguir comprimir os dados. Tá? Então, a gente já vai conversar sobre isso, então, agora no decorrer. Tudo bem até aqui, então? Bom, então aqui a gente tem um quadro, né? Um quadro de uma sequência. E um detalhe do bloco aqui à direita. Então, pessoal, esse bloco, então, essas cores que a gente enxerga, o azul e o amarelo aqui, eles são... Ela é originada a partir de três cores RGB, tá? Então, essas cores combinadas, elas podem representar qualquer outra cor. E são as quais os nossos fotossensores, né? Dos olhos são sensíveis, né? Então, ela tem essa representação. Então, esse é o espaço de cor RGB. O espaço de cor mais utilizado hoje pelos codificadores de vídeo atuais, tá? É o espaço de cor YCBCR. Tá? Então, o que que significa e qual é a diferença, tá? O espaço de cor YCBCR, ele tem origem a partir do RGB, tá? Mas ele se aproveita das características do sistema visual humano para perceber mais a luminância do que a prominância, tá? Então, eu posso excluir, às vezes, algumas informações de cores e, mesmo assim, eu vou ter o mesmo resultado final, tá? Então, a gente vai visualizar isso com cores, certo? E não vou perder essa informação, por mais que eu consiga omitir um pouco dela. Então, isso a gente usa no YCBCR. Vai ficar mais claro, vamos ver, tá? Então, o que que significa isso que eu tô conversando com vocês, né? Então, aqui, ó. Isso aqui a gente vai falar de formatos de subemostragem de crominância. E aqui eu tenho um conjunto completo, onde eu tenho as três amostras, tá? Então, vamos visualizar, então, esse conjunto aqui de quatro amostras. Em que eu tenho, então, quatro pixels representadas pelas amostras de luminância, crominância azul e crominância vermelha, tá? Então, aqui eu tenho as informações completas. Eu tenho quatro de luminância, quatro de crominância azul e quatro de crominância vermelha. Que é o caso daquele cálculo que a gente fez. Eu considerei ali as três amostras como oito bits. Então, a gente multiplicou por vinte e quatro bits. É o caso desse daqui, tá? Se a gente for, então, numa subemostragem do formato 422, o que que isso significa? Então, olhem só. Dentro dos, aqui desse quadro, os meus pixels, a luminância permanece, certo? Mas, as cores aqui desses dois, então, tanto a luminância azul quanto a luminância vermelha, foram subtraídos, certo? E esse tipo de formato aqui de subemostragem, pessoal, é utilizado hoje para a reprodução de cores de alta qualidade. Então, um vídeo codificado com essa taxa de subemostragem, eu utilizo e não tenho essa perda tão grande por causa dessa característica do olho humano, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem vinte e quatro bits aqui, certo? E aqui a gente vai ter apenas, então, informações de oito bits nessas duas amostras. Então, a gente já está transmitindo, né? Já está armazenando ou transmitindo uma menor quantidade de bits, né? Se a gente for pensar no macro, né? Na questão do quadro, né? Então, se a gente tiver a cada quatro pixels esse arranjo, eu vou diminuir uma quantidade muito grande de bits. E aqui, então, nessa terceira opção, a gente tem, então, mais ainda, né? Então, suprimidas informações de cores, em que eu tenho quatro amostras, então, quatro pixels, né? E só uma amostra tem a informação de cor azul e cor vermelha, tá? E aqui, pessoal, também é bastante utilizado, tá? É utilizado principalmente para videoconferência, então, não tem perdas significativas. E para vocês terem uma ideia, esse formato aqui que a gente comprimiu, que a gente fez os cálculos do vídeo, comparado com esse, eu teria uma divisão por dois, em termos de bits. Então, aquele 956 gigabytes ali, que é um terabyte, ele cairia mais ou menos pela metade, só pela mudança, então, da taxa de subemostragem e utilizando essa característica do sistema visual humano, certo? Podemos seguir? Como é que estamos? Bom, então, pessoal, agora para encerrar, então, essa parte dos conceitos básicos aí, vamos falar de métricas, tá? Então, existem duas métricas principais utilizadas, então, para avaliação de qualidade. Uma que é considerada a melhor opção, tá? É uma métrica subjetiva de avaliação de qualidade. Ela é baseada num conjunto, em tu pegar uma amostra de pessoas, tá? Então, seres humanos, um conjunto de pessoas, tá? E observadores que vão assistir determinada sequência de vídeo e dá um parecer a partir disso, tá? Isso é feito num ambiente extremamente controlado, certo? Com um método bastante definido, né? Com um protocolo bastante rígido. E aí, então, a pessoa vai avaliar, então, essa qualidade subjetiva, tá? Então, isso daqui é a qualidade de avaliação subjetiva. Então, o termo é subjetivo, até porque essa avaliação tem a ver com a experiência, né? A experiência, não, a experiência, né? Do observador, quando assiste aquele vídeo, a percepção do observador. Então, tem a ver com a percepção do observador. Ele vai dizer, então, com relação a essa qualidade, tá? Então, outra métrica, que é uma métrica objetiva, tá? De avaliação de qualidade, que é a partir, então, de operações matemáticas, né? Que representa, então, o maior resultado, resultaria na melhor qualidade, tá? Que é o resultado do PSNR, que é o resultado MDBs. Mas, às vezes, ele não garante o melhor resultado. Então, às vezes, a qualidade subjetiva, ela tem um resultado mais fiel. Vou mostrar pra vocês o porquê. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? De uma imagem 1 e uma imagem 2. Visualmente, qual é a melhor imagem? Qual que vocês consideram melhor, tá? Então, pelo menos pra mim, quando eu olho, o caminhão tá mais nítido nessa. E o caminhão é a maior parte do vídeo. Então, eu considero que essa daqui tem uma qualidade melhor. Mas o PSNR é que deu uma diferença pequena, ó. De 26 para 28,4. Tá? Então, geralmente, se utiliza essas duas métricas, até juntas, de forma complementares, né? E que pode dar essas pequenas diferenças, quando a gente tá falando, então, de qualidade visual. Certo? Bom. Bom, então, da minha parte, por enquanto é isso. Vou chamar o professor Wagner, vou deixar de compartilhar a tela aqui. Logo mais a gente conversa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Apareceu a minha tela pra vocês, hein? Só pra confirmar. Certo. Então, agora, dando sequência à fala da professora Roberta, vamos falar um pouquinho, então, do modelo genérico de codificador de vídeo. Esse aqui é um modelo genérico de codificação de vídeo, que ele é empregado, na verdade, por todos esses padrões e formatos de codificação de vídeo que foram mencionados anteriormente. Esse modelo, a gente chama ele de modelo de codificação híbrida, porque ele é composto pelas etapas de... Deixa eu botar, apontar a caneta aqui. Ele é composto pelas etapas de predição, transformada, quantização e codificação de entropia. Dentro do próprio modelo de codificação, a gente tem um laço de decodificação e uma parte de filtragem. Ao longo da nossa apresentação, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, né? Pra gente entender como é que elas se enquadram, qual é a importância de cada uma delas no processo de codificação de vídeos. Bom, a compressão em si, ela é feita pelaquela última etapa ali que a gente chama de codificação de entropia. Pra vocês terem uma ideia, a entropia, na verdade, ela mede a desordem de um sinal. E ela se baseia muito na probabilidade de ocorrência de símbolos. Uma métrica muito comum de se utilizar no processo de compressão é justamente se basear no fato de que alguns símbolos tendem a acontecer mais, outros tendem a acontecer um pouco menos. Um exemplo de algoritmo que explora esse tipo de característica é o algoritmo de Ruffman, que é um algoritmo que a gente estuda normalmente nas disciplinas de algoritmos e estrutura de dados. É um processo que não traz perda nenhuma na representação do sinal. Então, a gente codifica e decodifica sem nenhuma perda significativa para o sinal. Significativa não, não tem perdas, né? Isso é muito interessante, por exemplo, para texto. Imagine um texto aí em português, em língua portuguesa. A gente tem claramente que alguns símbolos acontecem mais que outros. Então, por exemplo, se a gente pegar a letra A, a letra A vai aparecer muito mais vezes no texto do que a letra W, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode representar a letra A com uma quantidade menor de bits e representar essas letras que acontecem menos vezes com uma quantidade maior de bits. No todo, a gente acaba conseguindo reduzir a quantidade de bits necessária para representar aquele mesmo sinal. Para texto, isso acaba sendo muito interessante, porque eu tenho essa discrepância natural entre a probabilidade de ocorrência dos símbolos. Por que eu não posso simplesmente, por exemplo, pegar um vídeo ali do jeito que a Roberta falou e aplicar um codificador de entropia direto nele? Porque quando a gente pega um vídeo e aí se a gente considerar uma amostra de 8 bits, a gente tem 256 possibilidades de valores para uma amostra, por exemplo. Existe uma probabilidade muito homogênea de ocorrência desses símbolos. Então, simplificando, a probabilidade de ter um vermelho e ter um azul no vídeo é muito próxima uma da outra. Então, eu não consigo ter essa discrepância na probabilidade da ocorrência dessas amostras. Então, eu não consigo dizer para quem eu vou usar mais bits e para quem eu vou usar menos bits. Então, simplesmente aplicar um modelo de codificação de entropia diretamente para vídeo não funciona. Tá, mas é possível eu comprimir o vídeo, então, utilizando a codificação de entropia? É possível. Tanto é que é o objetivo da nossa apresentação. Só que a gente precisa usar algumas estratégias para atingir e conseguir converter o nosso modelo de representação homogênea do nosso vídeo no modelo que eu consiga ter claramente amostras que acontecem mais e amostras que acontecem menos. Então, todas aquelas etapas que a gente vai explorar no codificador, a gente vai tentar fazer com que algumas amostras se sobressaiam em relação às demais. Como é que a gente faz isso? Uma das estratégias mais básicas que tem é, em vez da gente codificar diretamente as amostras dos vídeos, a gente trabalha com a codificação dos resíduos. O que são os resíduos? É basicamente a diferença, amostra por amostra, entre um quadro e outro. Pode ser temporal, pode ser espacial, eu vou comentar sobre cada uma delas, mas em vez de eu enviar, por exemplo, dois quadros, eu mando um quadro e mando a diferença entre um e outro. Porque como a gente tem uma taxa muito grande de quadros, por exemplo, acontece que muitas informações que estão num quadro, elas vão se repetir nos próximos, ou eventualmente dentro do mesmo quadro. Então, a gente consegue explorar essa característica que são chamadas de resíduos. Os resíduos, então, eles são explorados através da noção de redundâncias. A gente explora dois tipos de redundâncias quando a gente trabalha com predição. A gente trabalha com as redundâncias temporais e com as redundâncias espaciais. A redundância temporal, ela diz respeito à similaridade que a gente tem entre quadros vizinhos, temporalmente. Então, tem o quadro, tem um próximo quadro e a tendência é que esses dois quadros sejam muito semelhantes. A redundância espacial é a redundância que acontece dentro do mesmo quadro. Então, se eu pegar um único quadro, sem noção temporal, se a gente fosse codificar uma imagem estática, por exemplo, é esse tipo de redundância que a gente acaba explorando. Então, agora a gente vem enxergar mais ou menos como é que funciona cada uma delas. Observem essas duas imagens. Elas são temporalmente vizinhas. Então, aqui a gente tem uma estrutura, tem a rua, tem um carro passando, tem uma pessoa atravessando a rua. Se vocês olharem uma imagem em relação à outra, a gente consegue perceber aqui que o carro andou um pouquinho, que a pessoa caminhou um pouquinho, mas que algumas coisas não mudaram. Então, algumas estruturas são exatamente iguais no quadro posterior em relação ao quadro anterior. Então, aqui em cima, por exemplo, as casas continuam do mesmo jeito, ninguém abriu nenhuma janela, continua tudo igual. Aqui, essa parte de baixo do asfalto, ela continua a mesma. Então, esse tipo de similaridade a gente consegue explorar. Pô, eu não preciso enviar esse quadro e esse quadro. Por que eu não envio um quadro e só digo, a diferença nessa posição para esse é tal? Essa diferença entre o quadro predito e o quadro original é chamada de resíduo. A gente, digamos, tenta adivinhar qual é o valor da amostra naquele local no próximo quadro. Isso aí, então, é a exploração da redundância temporal. Além disso, além de a gente ter estruturas que não se movem entre um quadro e outro, a gente tem as estruturas que se movem. Mas só que essa estrutura que está se movendo, ela é exatamente a mesma, ou muito parecida com a versão dela no quadro anterior. Então, o quadro aqui na esquerda, ele é o mesmo. O carro aqui na esquerda ele é o mesmo. Ele só andou um pouquinho para a direita. A pessoa aqui também, ela caminhou um pouquinho, mas a estrutura básica desse quadro aqui, desse retângulo, é exatamente o mesmo. Então, a gente consegue também explorar essa noção através do que a gente chama de vetores de movimento. Então, na predição interquadros, e depois o Vladimir vai falar um pouquinho sobre isso, a gente pode dizer, esse quadro aqui é exatamente o mesmo, só que ele estava um pouquinho mais para lá no quadro anterior. Então, essa noção aqui é explorada na predição interquadros através da exploração das redundâncias temporais. Um outro tipo de redundância que a gente explora são aquelas redundâncias contidas dentro de um próprio quadro. E aí, eu estou extrapolando, eu não tenho noção temporal, eu tenho apenas a noção espacial. Esse processo de predição intraquadro é muito semelhante ao processo de codificar uma imagem estática. Então, eu exploro características do tipo, ah, eu tenho um quadro, um céu azul, faço aqui o mar, no caso. Mas a estrutura é exatamente a mesma. Se eu pegar a linha de cima, a linha de baixo, a linha do meio, a linha final desse quadro, elas são todas iguais. Se eu pegar a estrutura aqui nessa coluna, por exemplo, eu também tenho amostras que são muito parecidas entre si, entre suas amostras vizinhas dentro do mesmo quadro. Então, nesse caso aqui, eu tenho a exploração da redundância espacial. Essas redundâncias, então, se a gente levar em conta o fluxo de codificação, elas são exploradas no processo de predição. Na predição intraquadro, a gente explora a redundância espacial. Na predição interquadros, a gente explora as redundâncias temporais. Além disso, ao longo do processo de codificação, a gente também pode explorar características do sistema visual humano. Então, a Roberta falou ali que a gente tem menos sensibilidade à cor do que à luminosidade. A gente tem outras características que também podem ser exploradas através do sistema visual humano. Essas características, elas são exploradas nas etapas de transformadas e na etapa de quantização. Então, depois o Vladimir vai falar um pouquinho sobre essas etapas. Após esse processo todo de aplicação da predição transformada e quantização, a gente consegue ter uma representação do vídeo e nessa representação eu consigo ter muito claramente amostras que acontecem mais, amostras que acontecem menos e aí sim eu consigo aplicar uma codificação de entropia e promover, então, a compressão desse vídeo de maneira mais significativa. vou falar, então, um pouquinho sobre o processo de codificação intra-quadro, que é esse processo de exploração da redundância temporal. A predição intra-quadro, ela é extremamente importante para o processo de codificação de vídeo. Ela é utilizada menos vezes? Sim. Se a gente comparar com a predição inter-quadros, a predição inter-quadros é muito mais utilizada, porque se a gente parar para pensar que ao longo de um segundo a imagem muda muito pouco e eu tenho 60 quadros ali naquela representação, levando em considero o exemplo que a Roberta deu ali, a 60FS, eu tenho muito mais redundância temporal do que espacial. Só que a predição intra-quadro, ela não pode ser desprezada. Imaginem uma situação que vocês vão começar a assistir um vídeo. A predição inter-quadros, ela depende de que alguém já tenha acontecido antes. Eu dependo de uma referência temporal. Quando eu tenho o primeiro quadro, eu não tenho essa referência. Então, obrigatoriamente, o primeiro quadro eu preciso codificar com a predição intra. Além disso, o que acontece? Imagine que a gente ligou a televisão ali e vai assistir TV digital. O sistema que está transmitindo o sinal, ele não tem como adivinhar o momento em que a pessoa vai ligar a TV e vai começar a assistir um vídeo. Se a pessoa ligar num momento ali, ela precisa de uma primeira referência. então, quando a gente tem esse processo de codificação, de tempos em tempos, a gente sempre tem um quadro que vai ser puramente intra, justamente para dar essa primeira referência, um start, um ponto de partida para que a reprodução do vídeo possa acontecer. Então, na predição intra-quadro, a gente explora a redundância espacial e essa exploração é feita a nível de bloco. Poderia ser a nível de amostra? Comparar uma amostra com cada amostra com a sua vizinha? Poderia. Só que isso aí teria um esforço computacional muito grande. Se a gente fosse comparar amostra por amostra uma a uma, não seria prático do ponto de vista de eficiência de codificação. O que a gente faz, então, é a chamada predição baseada em blocos. A predição inter-quadros também funciona assim. Como é que funciona a predição intra-quadros? E aqui eu vou falar de uma maneira mais genérica, eu não vou entrar nos detalhamentos de como é que funciona no codificador A, no B, no C. todos exploram características muito semelhantes. Todos vão funcionar de uma maneira similar, cada um com as suas especificidades, mas, de maneira geral, todos vão ter o mesmo fluxo. Se a gente imaginar, então, que eu quero prever, predizer, qual é o valor que eu tenho de amostras nesse bloco? Considerando que a gente já tem amostras que foram codificadas anteriormente, que elas já foram pré-processadas, elas já existem. Então, eu tenho essas amostras em verde aqui. Então, considerem que essas amostras em verde elas já existem e eu quero codificar essas amostras, quero predizer o valor dessas amostras que estão em cinza. Então, a predição intra, ela vai fazer isso aí. Ela vai tentar adivinhar qual é o valor que cada amostra ali daquele quadro cinza vai ter. E aí, eu tenho diversos modos de predição. Então, por exemplo, eu posso ter um modo vertical que simplesmente vai pegar em cada coluna e vai fazer uma cópia das amostras que estavam lá em cima para baixo. Isso aqui, por exemplo, funcionaria muito bem se a gente tiver um céu azul uniforme. Então, se aqui em cima é céu e esse bloco faz parte do céu ainda, é muito natural que copiar essas amostras A para toda essa coluna, essas amostras B para toda essa coluna, a C e a D, faça sentido e que vai me dar uma eficiência de codificação muito boa. Existem outras estratégias, eu posso fazer o mesmo processo na horizontal. Imagine que, sei lá, ali aquela linha horizontal de cima é uma nuvem, abaixo eu tenho céu. Então, se a coluna da esquerda for céu, a de cima for nuvem, não funciona eu copiar a linha de cima, mas pode ser que funcione eu copiar a coluna, Q, I, J, K, L. Aí eu tenho uma predição horizontal. Então, simplesmente copio essas amostras horizontalmente para preencher o quadro. além disso, eu posso não ter nenhuma situação nem outra. Eu posso ter daqui a pouco alguma média, algum valor que seja uma combinação dessas amostras vizinhas. Então, no processo de predição intra, eu posso eventualmente fazer uma média ponderada de algumas amostras. Isso aqui é explorado na predição nos modos angulares. Então, eu vou predizer esses valores não vão ser nem o valor de L, nem o valor de A, mas sim uma média ali, uma média ponderada desses valores. Então, isso é uma outra possibilidade que a gente tem também na predição intra. Para vocês terem uma ideia, no HIVC, a gente tem 35 modos de predição. Então, alguns deles são testados, eventualmente todos são testados, vai depender de algumas situações que a gente vai falar mais adiante. Existe o modo planar, que é um modo que tenta suavizar as bordas, existe o modo DC, que é um modo que aplica uma média entre todas essas amostras, existem os modos angulares. Então, ele faz essa média ponderada considerando um determinado ângulo, e variando esse ângulo, muda os pesos que ele aplica e muda as amostras que ele utiliza. Então, aqui é um exemplo do que o HIVC utiliza. Ao longo do tempo, conforme se foi evoluindo nas tecnologias dos codificadores, essas etapas que a gente tem, intra, inter, transformadas, elas sofreram algumas alterações. Normalmente, elas são melhoradas para promover uma melhor eficiência de codificação. Elas continuam existindo, só que elas são cada vez mais aprimoradas. Para vocês terem uma ideia, no H.264, só existiu um modo de predição DC e oito modos direcionais. Já no HIVC, a gente tem, além da predição DC, tem o planar e eu aumentei a quantidade de modos direcionais. O VVC, que é uma evolução direta do HIVC, ele continua, manteve o DC e o planar, só que ele pulou para 65 modos direcionais. Isso tem muito a ver com o aumento das resoluções e nos dá um leque maior de possibilidades na predição interna. No AV1, algo muito parecido, também tenho mais modos direcionais e além do DC e do planar, eu tenho o módulo de predição que chama Intracopy. Ele faz uma cópia de um bloco no codificador AV1. Então, isso aqui, ao longo do tempo, a evolução dessa ferramenta. Tá bom? Agora, o professor Vladimir, ele vai falar um pouquinho para você sobre a predição Interquadros. Deixa eu parar de projetar minha tela aqui. Obrigado, Penine. Deixa eu parar aqui. Beleza, valeu. Bom, pessoal, então eu vou seguir dando andamento aqui a palestra a partir da fala do professor Penine. Vou falar um pouquinho aqui sobre a predição Inter, primeiramente, e depois vou falar sobre as transformadas, quantização, essas outras etapas importantes também do codificador. A predição Inter, né, ela é muito importante porque a redundância temporal é a maior redundância. Então, existe uma grande similaridade entre os quadros temporalmente vizinhos, né? Pelo menos 30 quadros por segundo são processados para manter uma sensação de movimento e essa similaridade ela cresce ainda mais se a gente considerar uma taxa de quadros maior, né? Então, uma forma realística de se fazer a codificação é fazendo ela baseada numa estimação de movimento baseada em blocos. Certo? Então, aqui, a gente tem um exemplo de um quadro atual, né? Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Não consigo. Bom, aqui a gente tem exemplo do quadro atual, à direita, né? E o exemplo de um quadro de referência à esquerda. O quadro atual, obviamente, é o quadro que a gente está codificando e o quadro à esquerda, o quadro de referência é um quadro que já foi codificado. Então, basicamente, a gente vai ter o bloco a ser codificado, né? O bloco atual e a gente vai procurar esse bloco dentro de uma área de busca ou de uma janela de busca. Aqui vai ser uma região próxima ao bloco que a gente está fazendo a busca, o bloco que está sendo codificado. A gente poderia fazer uma busca ótima procurando em todo o quadro de referência, né? Mas seria extremamente custoso fazer isso. Então, a gente delimita uma área para fazer essa busca. Para fazer essa busca, a gente vai usar um algoritmo de busca que vai definir como essa busca vai ser realizada e para fazer as comparações entre o bloco atual e os blocos do quadro de referência, a gente vai usar um determinado critério de similaridade para fazer essa busca. E aí, essa busca vai sendo realizada ao longo da área de busca no quadro de referência. Assim que for encontrado um melhor casamento, a partir daquele critério de similaridade que foi utilizado, vai ser gerado um vetor de movimento. Esse vetor de movimento, ele dá as coordenadas X e Y do bloco de referência e é utilizado para a geração dos resíduos posteriormente. Então, esse princípio que a gente viu até agora, que utiliza o critério de similaridade à janela de busca, no algoritmo de busca, ele basicamente é a estimação de movimento. Ainda existe a compensação de movimento. A compensação de movimento, ela vai usar o vetor de movimento que foi obtido para montar o quadro atual reconstruído a partir do quadro de referência. e depois fazer a geração dos resíduos. Então, essa busca, ela poderia ser feita de maneira, usando um algoritmo, por exemplo, full search, em que todos os blocos seriam buscados dentro da janela de busca, mas como eu falei, isso aí seria extremamente custoso. Então, o que se faz? Geralmente, é usar um algoritmo que não é o ótimo, que é um algoritmo rápido, que, por exemplo, no HEVC, é o TZS, Test and Search. O TZS, ele tem quatro etapas. Ele tem uma etapa de predição, uma etapa de busca inicial, uma etapa raster e uma etapa de refinamento. Então, na etapa de predição, são usados cinco preditores para determinar onde que vai se começar a fazer a busca propriamente dita. Então, esses cinco preditores são blocos com extrema probabilidade de serem parecidos com o bloco que está sendo codificado. A partir daí, é feita uma busca inicial, que é uma busca expansiva, e no HEVC pode ser feita no formato de diamante. Aí, depois de feita essa busca expansiva em formato de diamante, vai ser feita uma busca raster, que é uma busca parecida com a full search, só que subamostrada, então, nem todos os blocos são comparados. E, por fim, a partir do melhor resultado do raster, vai ser feito o refinamento, que é uma nova busca expansiva em formato de diamante também. Além dessa busca, ainda pode ser feito um refinamento, que se chama estimação de movimento fracionária, que consiste em, além de procurar pelos blocos em posições inteiras, também procurar por blocos em posições de subpixel, então, são gerados, a partir de interpolação, novos blocos para comparação, e esses blocos são comparados a fim de tentar obter um melhor casamento entre o bloco que está sendo codificado e o bloco do quadro de referência. Bom, aí, depois de feita a estimação de movimento e a compensação de movimento são obtidos os resíduos, uma maneira simples de se fazer os resíduos seria simplesmente subtrair o quadro atual do quadro de referência, mas isso geraria resíduos de grande amplitude, geraria muitos resíduos. Então, o que se faz com a estimação e compensação de movimento se consegue diminuir os resíduos na predição. Então, aqui, por exemplo, a gente tem exemplos de estimação de compensação de movimento com blocos de tamanho 16x16 e quanto menor for o tamanho do bloco empregado, menores ainda são os resíduos que eu consigo obter. Então, eu consigo obter com blocos 4x4, por exemplo, resíduos bem menores. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando os valores das amostras de iluminância do quadro, que são valores mais elevados e se eu fizer uma codificação a partir da estimação de movimento e compensação de movimento, eu obtenho resíduos com valores de amplitude muito menores, valores próximos a zero. Então, isso favorece muito a codificação de entropia, que vai ser aplicada depois. Eu vou ter uma faixa menor de valores e valores mais próximos a zero. A predição inter funciona sempre? Nem sempre ela funciona, porque às vezes a gente tem transição de cenas, que nem esse exemplo aqui. Então, a cena mudou e a quantidade de resíduos ficou, a amplitude dos resíduos ficou maior, né? Então, para esses casos aqui é que a gente tem a codificação, a predição intra, que o professor Wagner estava falando, para resolver esses problemas e, claro, quando tem que se codificar o primeiro quadro também é utilizado. aqui eu tenho um exemplo de um quadro que foi codificado utilizando tanto as predições intra como inter, né? E a gente pode observar aqui, através do histograma, que os valores ficaram bem próximos a zero mesmo, assim, uma diminuição na amplitude dos valores grande depois da utilização dos resíduos. Depois das predições, o que a gente pode considerar, então? Que o codificador continua sem perdas, o codificador ele incrementou a taxa de compressão que pode ser atingida depois com a codificação de entropia, mas ainda é possível obter taxas de compressão muito maiores se a gente utilizar técnicas de compressão com perdas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso explorando o fato que o sistema visual humano é menos sensível às frequências altas. e aí a gente pode eliminar ou atenuar as altas frequências, usando uma combinação de ferramentas que é a transformada e a quantização. O que fazem a transformada e a quantização? Basicamente, a transformada converte ou transforma as amostras do domínio espacial para o domínio das frequências e depois a quantização vai lá e elimina ou atenua essas frequências que são menos sensíveis e o ser humano é menos sensível. Aqui nesse quadro eu tenho uma... Antes de falar de transformada e quantização propriamente dita, eu tenho um resumo da predição ímper através dos anos, com diferentes padrões de codificação. Então, a gente pode observar que as ferramentas foram mudando bastante com a evolução dos padrões. a gente tinha lá no início no H.264 uma precisão de meio pixel para croma e de quarto pixel mas usando filtros bilineares para a luminância. No HIVC a gente já conseguiu aumentar essa precisão para um quarto de luma e um oitavo na croma e agora no BVC com a FINE a gente tem precisão de um dezesseis avos para a luminância já. Então, as ferramentas foram evoluindo. a quantidade de TAPs os filtros foram evoluindo também à medida que os padrões foram sendo colocados e algumas ferramentas novas surgiram com o próprio a FINE e o BVC. Com relação a transformadas e a quantização então a transformada vai fazer essa tradução do domínio espacial para o domínio das frequências. Aqui tem um exemplo de uma transformada discreta do cosseno que é uma das transformadas utilizadas em muitos padrões. Então, o que vai se conseguir a partir da transformada? As baixas frequências vão ficar concentradas no canto superior esquerdo e a energia vai ficar concentrada em poucos coeficientes e vai ter uma diferença uma separação clara uma separação entre as altas frequências e as baixas frequências o que isso vai contribuir para a quantificação de entropia. Depois disso a quantização vai vir e aí vai usar essa característica do sistema visual humano que é ser menos sensível às frequências altas e mais sensível às frequências baixas. então a transformada vai ter ainda uma faixa de valores considerável mas a quantização vai vir e vai reduzir essa quantidade de valores vai tornar essa quantidade de valores menor para a quantificação de entropia poder ser utilizada. A quantização basicamente é uma divisão. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma matriz de quantização em que o bloco lá vai ser dividido por esses valores aqui pré-definidos e a gente pode observar o quê? Que onde as frequências baixas se concentram os valores utilizados para fazer a divisão são menores do que onde as altas frequências se concentram. Então, no canto superior esquerdo aqui eu tenho o valor de divisão menor e no canto inferior direito eu tenho valores de divisão maior. Além disso, ainda pode-se usar um parâmetro chamado QP que nada mais é do que um multiplicador no valor em que o bloco vai ser dividido. Então, por exemplo, se o QP for igual a 2, aqui onde a divisão na matriz de quantização era por 8, a divisão vai ser por 16. Então, basicamente, o que acontece? A quantização ela aumenta a compressão mais ao custo de uma diminuição da qualidade. Então, a gente pode observar que a quantidade de valores diminui ainda mais após a quantização porque os valores ficam tendendo a zero. Bom, então, esse par transformado em quantização é responsável por transformar ou traduzir as amostras do domínio espacial para o domínio das frequências e depois fazer uma atenação mesmo à redução nos valores. Aqui a gente tem de novo um exemplo de como isso é feito. Aqui estão as amostras do domínio espacial. Eles passam por uma transformada DCT, 2D, vão para o domínio das frequências, a quantidade de valores fica em uma amplitude menor e se concentra no canto superior esquerdo. Aí depois, após a quantização, esses valores ficam ainda menores, tendendo a zero, o que favorece a codificação de entropia. Ainda existem as transformadas e as etapas de transformada e quantização inversa que permitem a obtenção a partir da soma do quadro predito aqui com os resíduos da obtenção do quadro atual reconstruído que vai ser usado como referência nas próximas codificações. E aqui eu tenho um quadro que mostra um comparativo entre as transformadas, como se deu a evolução das transformadas também, assim como o Wagner mostrou a evolução na Intra, eu já tinha mostrado a evolução na Intra, nas transformadas também foram evoluindo de acordo com os padrões. Então, no H264, a gente tinha transformadas 4x4, 8x8, aí depois no HIVC já transformadas com blocos até 32x32, no AV1 e no VVC, esses blocos de transformadas já podem ter até 64x64 amostras e podem ser quadráticos ou retangulares, que também é uma inovação. As transformadas em si também foram mudando, então, a partir de uma DCT no H264 e agora tem mais de uma forma de DCT e uma transformada discreta do seno também, no VVC, por exemplo. Bom, agora a gente vai voltar para a parte de entropia com o Wagner. filtros primeiro, Vandemir, é a Roberta. Desculpe, desculpe a Roberta. Está tomando, então, aqui, pessoal. Ok. Então, etapa de filtros de laço, pessoal. Então, os filtros de laço, tá, eles têm esse nome por serem situados bem aqui no laço de reconstrução. Eles entregam aqui o quadro reconstruído que depois vai ser utilizado como referência, né? Então, atualmente, eles são elementos obrigatórios para os codificadores e decodificadores, mas, antigamente, eles não eram, mas eles estão aparecendo dentro da evolução dos codificadores como uma ferramenta bem importante que vem tendo várias evoluções ao longo desse tempo, tá? E o principal objetivo, então, do filtro de laço é melhorar a qualidade subjetiva dos vídeos, tá? Então, a partir da redução de artefatos. Então, essa, esses artefatos, eles degradam a qualidade da imagem, certo? Então, para que melhore essa qualidade, nós temos os filtros de laço que vão atuar exatamente nos artefatos de blocking, ringing e blurring, tá? Então, são efeitos como o blocking, a gente tem, a gente usa o termo de blocagem, né? O ringing não tem uma tradução e o blurring a gente poderia chamar de desfoque, certo? Além de melhorar a qualidade subjetiva do vídeo, tá? Ele também acaba, então, o filtro melhorando a qualidade dos quadros de referência, que, consequentemente, aumenta, então, a eficiência da codificação também, certo? Então, vamos entender melhor sobre esses filtros. Então, a gente está falando de qualidade subjetiva, né? Então, a gente já tinha falado sobre métricas de qualidade subjetiva. O que que é a qualidade subjetiva? Então, ele está atrelado a essa percepção visual de um observador, a experiência do observador com essa ideia visual, tá? Então, a gente disse que a percepção visual de um observador, né? é formada por uma interação complexa entre o sistema visual humano, né? E o alvo de observação. Então, é essa qualidade que a gente está falando. Pessoal, aqui eu utilizei um exemplo de aplicação, tá? Dos filtros de laço do AV1, então, para conseguir exemplificar, então, como funcionam os filtros e a importância desses filtros no contexto, então, do codificador de modelo genérico, mas trouxe exemplos, então, para facilitar, então, a compreensão. Então, basicamente, aqui, ó, o AV1, ele utiliza, operando na parte de blocking, aqui, então, na blocagem, o de blocking filter, né? O filtro de blocagem. Aqui, um filtro de derringing, certo? Então, que vai trabalhar nesse apertofato. E, na sequência, a gente tem um filtro de restauração, que é a novidade do laço de reconstrução do AV1, que traz um filtro de reconstrução, que ele vai atuar, então, no blurring, no desfoque. Então, vamos entender quem são esses artefatos, tá? Bom, só para a gente ter uma ideia em termos de ferramentas. O filtro de deblocagem do AV1, são quatro filtros FIIR independentes, que atuam. E eles vão atuar, então, na borda do bloco, certo? E esse, assim, o deblocagem filtro, ele é bem semelhante, assim, nos outros codificadores. Então, muda, às vezes, a força do filtro, alguma estratégia, tá? Mas a maioria são filtros do mesmo tipo, assim. O CDF, então, que é um filtro de derringing, ele é um filtro de derringing direcional. E ele tem duas ferramentas que se complementam, tá? Então, trabalha com essas duas ferramentas. E o filtro de restauração, tá? Que é chamado de filtro de suitable restoration filter, tá? Ele tem duas ferramentas independentes, certo? Que são escolhidas baseadas na que tiver o melhor resultado final. Pra termos uma ideia. Bom, então, pensando na questão da blocagem, do efeito de bloco, tá? Então, pra terem uma ideia desses efeitos, né? Esse exemplo aqui mostra o efeito de bloco. Porque a gente pode ver que entre os blocos adjacentes da imagem, a gente sabe que o quadro é dividido em blocos, né? Eu vou ter, então, alguns blocos sobre essa lente. Então, o filtro de deblocagem é aplicado pra eliminar esse efeito. Tá? Então, o efeito de bloco, pessoal, é causado pelo próprio processo de codificação. Tá? Então, cujo, essa ideia, né, dos quadros serem divididos em blocos, e serem processados de forma independente, muitas vezes, através de ferramentas e quantização, fatores de quantização diferentes, tá? Então, acaba gerando esses artefatos. Quando a gente fala de um filtro de deblocagem, a gente tá falando de um filtro que atua na borda de blocos adjacentes. Por quê? A imagem é dividida em blocos. Então, vamos dar uma olhada na questão de uma divisão aqui, de blocos do AV1. Isso aqui são blocos de transformadas, tá? E o AV1, ele tem, ele possui tamanhos diferentes de blocos. Então, aqui eu tenho uma borda vertical. Então, esse filtro, ele vai atuar tanto na borda vertical, quanto na borda horizontal. O que que ele, como é que ele atua? Ele analisa a borda e verifica se há ou não um artefato, um problema, se vai gerar aquela sobressalência, por exemplo. depois de avaliar, ele vai medir o quanto ele tem que aplicar, o quanto intenso tem que ser essa filtragem. Então, se vai ser um filtro mais forte ou um filtro mais fraco, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem exemplos de blocos adjacentes 32x32, 16x16, em que é aplicado o filtro 14. O filtro 14 é um filtro que na borda vertical ele vai atuar com seis amostras de um lado e seis amostras do outro, tá? E aqui, a gente teria um filtro mais fraco, né? Então, depende de quanto degradou essa imagem e de quanto essa borda é necessária de ser, então, retocada, né? Então, filtrada. Então, vamos dar esse segmento. Bom, aqui a gente tem um exemplo, ó, para ver a questão do quadro original, o quadro reconstruído, certo? Então, aqui é um quadro codificado com o PP36 com nenhum filtro. Então, aqui a gente consegue enxergar a blocagem, certo? E depois, o quadro reconstruído com o PP36, mesmo o PP36, mas com o filtro de deblocagem habilitado. Viram que dá uma diferença bem boa em termos de qualidade, né? Então, isso mostra o quanto é importante essa ferramenta, né? Então, tanto a ferramenta, tanto o deblocking, quanto as outras ferramentas, elas melhoram a imagem subjetiva, tá? Então, a qualidade dessa imagem subjetiva. Uma coisa que eu não chamei a atenção, que agora acho que é interessante falar, embora a gente tenha falado muito na questão de diminuir o número de dados, manter a qualidade, sempre que eu tenho uma codificação, uma compressão, eu tô subtraindo dados. Então, realmente, a minha qualidade, entre o quadro original e o quadro codificado, é perdido em qualidade, certo? Mas aí, então, o filtro, ele vem e dá um aspecto melhor pra essa qualidade subjetiva. Ok? Bom, então, vamos dar uma atenção agora no filtro que atua no efeito de ring, pessoal, vamos entender o que seria o efeito de ring. Então, esse é o CDF, no caso do AV1, né? Então, o efeito de ring, ele causa uma espécie de granulação em bordas de objetos de alta frequência, tá? Então, e é causado pela etapa de quantização, que tende a eliminar as frequências mais elevadas na imagem, como o Vladimir estava mostrando ali pra vocês. E o efeito desse de ring, ele pode ser proporcional ao passo de quantização do processo de fluidificação, tá? E aí, então, ele gera essa granulação. Então, que ferramentas, né, que se usa hoje pra combater este efeito? Dentro do AV1, nós temos, então, aquelas duas ferramentas que são complementares, tá? Uma é chamada de direction search, tá? Então, que é uma ferramenta que atua a partir de blocos oito por oito e ele vai, e a função dele é identificar a direção da borda. Aqui, quando a gente está falando, então, de filtragem de ring, a gente está falando de um filtro que atua na borda real da imagem, tá? Antes, a gente estava falando de um filtro que atuava na borda entre blocos adjacentes. E aqui, a gente está falando, então, de um filtro que atua na borda real da imagem. Então, ele vai achar essa direção da borda, a partir, então, de uma ferramenta, esse direction search é utilizado no, acho que no DALA, tá? Então, no codificador DALA, e foi implementado aqui, então, no AV1, e depois, então, a gente tem um complemento de um filtro de doze teps, que é um filtro de espaço baixa, que vai, então, fazer a filtragem para melhorar ou atenuar esse efeito de ring. E também, pessoal, não é obrigatório que o filtro seja sempre aplicado, sempre existe uma avaliação, tá? Então, no DBLOCAG, existe uma avaliação da borda, que vai ser uma avaliação da borda real, para ver se realmente ele precisa de filtragem. Ele precisando, então, vai se fazer, então, o dimensionamento, então, desse problema, e aí, então, direcionar uma filtragem mais forte ou menos forte, tá? Então, e esse daqui, ele é uma ferramenta utilizada no TOR, se não me engano. Então, são ferramentas que foram agregadas no AV1 de codificadores que já existiam, né, e que já eram utilizados. Bom, então, por último, né, o BURING é esse efeito de desfoque, tá? Então, apresentados aqui em detalhes essa figura, e ele é tipicamente causado pelos filtros, pelos filtros de de-blocking e de de-ringing, tá? Então, esse, e esse, e esse, e esse desfoque, né, essa perda de nitidez, ela é, então, manifestada com perda de detalhes espaciais, né, redução da nitidez das bordas, principalmente em locais, em regiões de alta atividade espacial, e esse filtro, ele chama atenção, tá? Porque ele é um filtro de restauração, então, geralmente, ele vai atuar aonde, pessoal? Então, se vocês estavam vendo aonde que ele atua, esse filtro, ele vai acabar atuando, então, numa unidade básica da própria fisicidade, que aqui eles chamam de LRU, né, que é uma quantidade grande de pixels, e ele atua pixel a pixel, é um filtro bastante custoso, tá? Esses outros que a gente estava falando são filtros que utilizam ao redor algumas amostras, mas não são muitas, a gente viu no máximo ali seis de cada lado da borda. Esse daqui, ele utiliza uma grande quantidade de pixels ao redor para fazer, então, uma restauração. É um filtro mais custoso e é a novidade, então, que foi colocada aí no final do laço de reconstrução do AV1, tá? Então, agora, olhando, então, por exemplo, do filtro, né, de The Blurring aqui, como é que ele atua, para a gente entender um pouco disso. Tá? Então, como eu comentei com vocês, ele atua direto no pixel e ele tem uma unidade básica de funcionamento, então, ele divide o quadro em LRUs, que é esse aqui, Loop Restoration Unit, tá? E essas unidades, elas podem ter tamanho selecionável de 64, 64, 128, 128 e 256, 256. E outra coisa também que a gente consegue visualizar aqui nesse quadro é que tanto um filtro quanto o outro pode ser aplicado, então, existe uma comotação de filtragem. Então, se é mais benefício o filtro o filtro DSGF aqui ser aplicado, ele vai ser aplicado, se não, é um filtro de Winner, por exemplo. Então, dentro do quadro a gente tem os dois filtros atuando, né? Que tiver melhor resultado. Então, a gente tem isso daqui. Então, como é que funciona? Então, aqui coloquei um exemplo de aplicação, esses dois filtros, um filtro é um filtro FIIR de set tags, tá? E ele trabalha, então, dentro daquela LRU, a partir, então, de amostras ao seu redor para fazer a restauração, ele vai varrer toda aquela LRU ali de 64 para 64 ou 128 para 128, enfim, por isso que eu comentei com vocês que é um filtro mais fiscoso. E aqui eu tenho um exemplo de aplicação do segundo filtro, que é o filtro do foto guiado, né? Então, esse daqui é um filtro baseado no filtro de Winner, que já é um tipo de filtro utilizado para a restauração de imagem, e esse aqui é um filtro baseado em imagens autoguiadas. Então, ele tem duas imagens com parâmetros distintos e a partir dessas imagens ele cria uma única restaurada. Se a gente for analisar, tá? Esse daqui é muito mais complexo a aplicação dele do que o primeiro filtro, tá? Mas existem ali as duas ferramentas independentes para serem aplicadas, porque dependendo das características dos vídeos, uma pode ser melhor que a outra e trazer, então, uma qualidade melhor. bom, então, na evolução aqui dos filtros de laço, pessoal, a gente tem o H.264, que foi onde foi monetizado os filtros, tornado obrigatório, certo? E ele só tinha o filtro de deblocagem, e a gente vê que, então, vai crescendo esse cuidado com os artefatos, certo? Que degradam a qualidade da imagem quando o vídeo é codificado, pelo próprio processo de codificação, né? Então, o HIV-C, ele já tem além da deblocagem, um cuidado com os efeitos de ring, o AV-1, além da deblocagem dos efeitos de ring, existe um cuidado, então, com o blurring, e o VVC, então, ao invés de três filtros, ele tem quatro filtros, e esses últimos dois são baseados também em filtros de Wiener, tá? Então, que fazem a restauração da imagem com foco, então, no efeito de blur, tá? Então, essa é a evolução aí dos filtros de laço. Agora, eu vou passar a palavra para o Wagner, novamente. Valeu, Roberta. Então, tá, pessoal, então, dando prosseguimento aqui no que a gente está conversando, para a gente fechar o modelo de codificação híbrida, na minha fala agora eu vou falar sobre codificação de entropia e falar sobre o modo de decisão ali também. Na codificação de entropia, então, conforme a gente estava, comentei anteriormente ali, né, quando a gente começou a falar sobre o modelo de codificação genérico e porque ele existe, né, na entropia que a gente vai aplicar propriamente dito o processo de compressão. é ali que eu vou conseguir eventualmente representar amostras que acontecem, que acontecem mais vezes, por exemplo, com menos bits e representar amostras que acontecem menos vezes com menos bits. E, normalmente, quanto mais complexo, obviamente, for a essa distribuição ali de amostras que a gente tem para comprimir, mais complexo vai ser o processo de codificação de entropia. existem vários algoritmos de compressão que a gente poderia explorar aqui, então, dependendo do modelo de codificador, eles vão empregar diferentes tipos de algoritmos internamente, então, a gente tem, por exemplo, o modelo de codificação baseado em tamanho variável, que é o VLC, a gente tem o modelo de corrida de símbolos, né, que é chamado de RLE, temos o processo de codificação aritmética também, também empregado pelos codificadores. Eu vou falar um pouquinho sobre algum deles, tá? Na prática, o que acontece? Codificação de entropia, normalmente, o pessoal foge da codificação de entropia, tá? Tem poucas exceções aí, o nosso general chair, o Fábio, ele é um dos que trabalha, né, que é corajoso de trabalhar com codificação de entropia, normalmente, o pessoal de vídeo foge da entropia porque ela é muito, muito complexa, dependendo do que que a gente for explorar, né, ela é complexa, inclusive, de entender, né? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns modelos que são mais amigáveis, que a gente consegue enxergar melhor, tá? Só pra gente entender o contexto, né, qual é o principal objetivo do processo de codificação de entropia e como é que, de fato, ele consegue funcionar, né, pra comprimir o nosso vídeo. Se a gente pegasse um modelo, tá? E a gente fosse atribuir valores fixos de bits pra um dado símbolo, se a gente pegar esse universo aqui que tem os símbolos A, B, C, D, E e F, eu tenho seis símbolos possíveis, tá? Imagine que esse é o nosso alfabeto, não existem outras letras. Pra representar essas letras, então, eu preciso de, no mínimo, três bits pra cada um, que eu consigo ter um código pra cada um desses símbolos. Eu poderia, simplesmente, ter uma codificação fixa. Então, 0, 0, 0 pro A, 0, 0, 1 pro B, e assim por diante. Cada um usa três bits. No momento de montar, né, de codificar esse sinal aqui, eu vou, simplesmente, pra cada símbolo, eu vou atribuir essa codificação que a gente selecionou. Então, o A são três bits, então, eu vou ter muitos zeros aqui pra todos esses As, depois vem os Bs, depois vem os Cs, enfim. Nesse modelo aqui de tamanho fixo, pra gente ter uma ideia, a gente tem um total de 48 bits. Ok. Tá codificado, enfim, mas a gente não otimizou o máximo que poderia, né? Esse aqui é um exemplo claro no qual eu tenho uma ocorrência maior de um dado símbolo em relação ao outro. Nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, aplicar um algoritmo que explora, né, o tamanho variável da quantidade de bits que eu vou utilizar pra representar um determinado símbolo, que é justamente o que o algoritmo de Ruffman faz. Então, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho seis As, três Bs, dois Cs, enfim, se eu pegar isso aqui e avaliar em termos de probabilidade de ocorrência, o A é o mais provável de acontecer, aí eu tenho algumas probabilidades pro B, pro C, pro D, pro E e pro F. O algoritmo de Ruffman, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma árvore, uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão, ela vai nos dar, então, a codificação correspondente pra cada símbolo. Aqui a gente já tem a árvore montada, tá? Se a gente fosse aplicar o algoritmo de Ruffman do começo, o que a gente faria? A gente pegaria os símbolos que tem menor probabilidade de acontecer, colocaríamos eles nas folhas, né, que são esses nodos, esses nós, últimos nós aqui da árvore, e a gente iria juntando eles, então a gente iria de baixo pra cima. Então, se eu fosse montar essa árvore do começo, por exemplo, eu tenho o F, que tem menor chance de acontecer, tenho o D, o C, o D e o E que tem a mesma probabilidade, então eu juntaria os dois, criaria um nodo CF e criaria um nodo ED. Duas árvores separadas que eu vou subindo até chegar lá no 100%, então a gente constrói ela de baixo pra cima. No final, depois de juntar essas duas árvores, a gente chegaria nessa configuração que nós temos aqui à direita. O que que acontece nesse caso? Os símbolos que tem maior chance de acontecer, como eu construí de baixo pra cima, eles vão ficar mais próximos da raiz. Então, eles estão no nível mais alto. Pra cada aresta que interliga, que liga um nodo do outro aqui, eu vou atribuir um bit, 0,1. E quanto mais acima, menor a quantidade de bits pra representar um dado símbolo. Então, nesse exemplo aqui, o A, por exemplo, seria o bit 0. O B, então, o caminho da raiz até a folha, né, nos dá a codificação que a gente vai aplicar pra aquele dado símbolo. Então, aqui o B seria 1, 1, 1. E assim por diante. O caminho até o C, o caminho até o D, o caminho até o E e o caminho até o F. Vejam que, nesse caso, eu tenho uma representação que não utiliza a mesma quantidade de bits. Então, o A utiliza um bit só, o B utiliza 3, o C utiliza 4, o F utiliza 4. Só que, no final das contas, como eu tenho uma maior ocorrência do símbolo que eu representei com menos bits, no final, eu consigo reduzir a quantidade de bits necessária pra representar o mesmo sinal. Então, vejo que, nesse caso, eu reduzi de 48 pra 39. Então, não perdi informação nenhuma, mas eu consegui comprimir o meu sinal. Então, nesse caso, eu consegui obtive um modelo de compressão sem perdas. Então, o algoritmo de Rufman faz exatamente isso. Existem outras situações, por exemplo, o algoritmo de corrida de símbolos. O que esse algoritmo faz? Eu não vou entrar em detalhes de como é que funciona especificamente dentro dos codificadores, mas só pra gente ter uma noção da ideia que ele explora. Se a gente imaginar que eu tenho um símbolo, e esse símbolo acontece muitas vezes e em sequência. Então, eu tenho, por exemplo, ali uma sequência de muitos As. Esse padrão de comportamento, por exemplo, já não acontece em texto. eu não tenho, a não ser que a gente aperte uma tecla e se engane e fique muitas vezes, em texto normal, em qualquer idioma, a gente não vai ter essa corrida de símbolos em texto. Então, esse algoritmo, por exemplo, já não é ideal pra gente aplicar na compressão de texto, mas pra vídeo ele é muito interessante. Tanto é que ele é empregado dentro de alguns modelos de codificadores. Por quê? Se a gente pegar um bloquinho lá, ao final da etapa de quantização, passou pela, peguei o resíduo, apliquei a transformada, depois da transformada apliquei a quantização, o que sai da quantização, então o bloco, a matriz que sai da quantização, ela tem uma tendência de ser uma matriz esparsa, com uma presença muito forte de zeros. Então, normalmente, o que a gente tem? Nesse canto superior de esquerdo, eu vou ter os valores ali, e a tendência é que no canto inferior direito, a gente tenha apenas zeros. É uma tendência, pode acontecer alguns casos específicos que sejam diferentes, mas em linhas gerais é o que acontece. Em codificação, a gente adota, a gente não lê linha a linha, então a gente acaba adotando um modelo de leitura em zigue-zague, que a gente chama de z-scan. Eu leio para a direita, leio para baixo, depois eu subo, depois eu desço, depois eu subo de novo, e aí eu vou indo em zigue-zague. O que acontece? Esse tipo de leitura nos permite que no começo a gente tenha os símbolos que têm algum valor, mas que depois de um dado momento a gente tem apenas zeros. Se vocês olharem aqui, eu tenho 1, menos 2, 0, menos 1, 1, 3, depois daqui eu só tenho zeros. Então vejam que isso é uma característica extremamente interessante para o algoritmo RLE, porque eu tenho uma sequência de zeros. Então, apenas 5 coeficientes dos 16 são diferentes de zero, o resto é tudo zero. Então eu tenho zeros em sequência. Como é que eu exploro? Em vez de dar o código de cada zero, simplesmente depois de um dado ponto e aí simplificando a ideia, a gente diz, daqui para frente é tudo zero. É o que o algoritmo faz. É claro, dentro do codificador a gente tem tabelas, a gente tem toda uma estrutura para codificar, para sinalizar, para que essa codificação seja interpretada do outro lado. Então, como a gente tem codificação, o decodificador ele tem que entender o que está chegando para ele. Então ele tem que entender essa sinalização para reconstruir o vídeo lá para o usuário final. Mas é basicamente isso? Eu digo, ah, eu tenho agora uma sequência de 15 zeros, por exemplo. E aí é mais, eu uso menos espaço para representar isso do que uma representação, por exemplo, de cada zero com a sua quantidade de bits. Ao longo dos anos, assim como aconteceu com as outras ferramentas, a gente também teve uma evolução natural que acompanhou o desenvolvimento dos codificadores. No H264, por exemplo, a gente tinha o CAVLC e tínhamos o CAVAC, que eles são adaptativos ao contexto e um utiliza essa noção de tamanho variável e o outro utiliza a codificação aritmética. No HVC, por exemplo, a gente tem o CAVAC que já é uma evolução do CAVAC e do H264, que aplica a codificação aritmética. No AV1, a gente já tem um modelo de codificação que é um CAVAC, não deixa de ser um CAVAC, mas é uma codificação aritmética modificada, mas a ideia é que ele aplica é a mesma. E no VVC, a gente tem um CAVAC ainda melhor do que o HVC aplicava. Melhor no sentido de que ele consegue comprimir mais com a mesma quantidade de perdas ou com menos perdas eventualmente. A última etapa que eu vou comentar com vocês aqui é sobre a decisão de modo. Porque a gente falou aqui de um monte de coisa. A gente falou de predição inter, a gente falou de predição intra, a gente falou de diferentes tipos de transformada, a gente falou de diferentes tamanhos de blocos. A gente tem inúmeras configurações que podem ser adotadas. Como é que o codificador faz para decidir qual que é melhor? Então, essa decisão de modo é uma etapa que é extremamente importante. Então, ele vai olhar, ele vai testar a predição intra, ele vai testar a predição intra, ele vai tentar inúmeros tamanhos de bloco, ele vai testar inúmeros modelos de particionamento, particiona mais, particiona menos. Tudo isso é avaliado durante o processo de codificação. Então, o codificador, por que ele é tão complexo? Por que ele é tão oneroso do ponto de vista de esforço computacional? Ele testa tudo isso. Claro, a gente consegue ter modelos otimizados que não testam tudo, conseguimos, mas eventualmente ele vai querer testar tudo. Vamos pegar o HIVC como exemplo, só para a gente enxergar as inúmeras possibilidades que a gente teria. Existe uma estrutura que a gente chama de GOP, Group of Pictures, que é uma sequência de quadros, que eu chamo de GOP. Então, é um conjunto de quadros. Então, esse conjunto de quadros, ele vai ser, ele vai ter uma quantidade finita de quadros, quadros de diferentes tipos. Eu posso ter, por exemplo, um quadro do tipo I, que no HIVC é um quadro codificado exclusivamente com predição intra. Posso ter quadros do tipo B, que aceita a predição interquadros bidirecional. Então, ele aceita a predição temporal tanto para quadros futuros quanto quadros anteriores dentro do mesmo GOP. E tem quadros do tipo P, que não estão na imagem, que não trabalham com a predição bidirecional. Mas, bom, isso é uma decisão, por exemplo, que pode ser tomada. Um quadro, sozinho, ele pode ser dividido em slices. Então, esses tons de cinza aqui do quadro, cada um é um slice. São estruturas que são codificadas de maneira independente. Então, eu pego um quadro que é independente dos outros quadros, divido ele em algumas estruturas, então, dentro do mesmo quadro eu tenho estruturas que são independentes umas das outras, que são os slices. Cada slice pode ser dividido em CTUs, que são as unidades básicas de codificação no HIVC. Então, eu particiono um quadro em quadradinhos menores, em blocos menores. Então, tendo um quadro, ele vai ser dividido em CTUs. Cada CTU pode ainda ser dividida recursivamente. No HIVC, ela começa num tamanho máximo de 64 por 64 e ela tem quatro níveis. Então, ela pode chegar até um tamanho 8 por 8. Então, cada CTU, ela é dividida nas chamadas unidades de codificação, as coding units. Essas unidades de codificação, que são as unidades básicas de codificação, durante as etapas de predição, elas são divididas em PUs. Na predição intraquadro, são permitidas apenas PUs quadradas, que variam até um tamanho 4 por 4. Na predição interquadros, todos os tamanhos de PUs são aceitos, inclusive as simétricas e as assimétricas, e o tamanho, o menor tamanho de PUs durante a predição inter no HIVC é o 4 por 8 ou o 8 por 4. Então, o 4 por 4, por exemplo, já não é empregado na predição inter. Então, tudo isso são decisões que o codificador vai tomando ao longo do processo. Ele testa todas. Além disso, depois, durante a etapa de transformada e quantização, ele transforma essas unidades de codificação nas Transforming Units, que são as TUs, que também tem tamanhos diferentes, vão ter uma árvore de decisão também, começando em 32 por 32 até um tamanho 4 por 4. Então, todas essas possibilidades, diferentes tamanhos, diferentes modos de predição, se vai aplicar fracionário, se não vai, tudo isso é avaliado pelo modo de decisão. Então, o que ele faz? Para tomar essas decisões, ele precisa se basear em alguma métrica objetiva. A métrica subjetiva é interessante, obviamente ela é, só que ela não tem como estar inserida dentro do codificador, a gente precisa de número, a gente tente de alguma forma poder avaliar e dizer que um modo de codificação é melhor que o outro. Então, para que isso seja feito, são avaliadas duas métricas, essencialmente, que é a quantidade de bits que ele está usando e a qualidade objetiva, que a gente mede através da distorção. Então, quanto maior a distorção, pior a imagem, então eu preciso que a distorção seja a mínima possível, utilizando a mensagem maior quantidade de bits. Quem atender essa relação custo-benefício vai ser o modo que vai ser selecionado. Então, vejam que ele vai avaliar todos os modos de predição íntria que são possíveis, todos os tamanhos de bloco, considerando que ele vai testar tudo. A predição íntria, tamanhos de bloco, estruturas de subdivisão dos blocos, se vai usar blocos assimétricos, se não vai, tudo isso é avaliado, ele é feito todo o processo como se ele fosse efetivamente codificar usando aquele modo, aí lá no final ele anota esses dados, esses valores de distorção e número de bits. Eventualmente, ele aplica alguma otimização, que é a rate distortion optimization, que aí ele dá uma, ele tenta inferir alguma coisa para simplificar o processo de codificação, mas ele poderia eventualmente testar absolutamente tudo. isso é feito através da avaliação da chamada função custo. Essa função custo que a gente usa a letra J, ela vai justamente medir essa relação custo-benefício entre distorção, representada pela letra D aqui, e a taxa de bits. A taxa de bits ela é multiplicada por um multiplicador de Lagrange, isso é o que vem lá das teorias de controle, multiplicadores de Lagrange eles são aplicados em problemas de otimização, então quando o codificador é desenvolvido, esses valores de lambda, eles estão inseridos, lá internamente, e eles vão essencialmente depender dos valores do QP. Cada codificador vai ter uma estrutura diferente, mas isso é baseado tudo em técnicas de otimização, problemas de otimização lá da área de controle. Mas essencialmente o que ele faz? Ele calcula a função custo para cada possibilidade possível que possa acontecer. E aí ele vai anotando. Quem tiver a menor função custo é o modo que vai ser selecionado. Então para a gente ter uma ideia só de como é que seria a cara final, a imagem final de um quadro codificado, avaliando essa imagem aqui, vejam que eu tenho essas divisões, então essas linhas pretas são como o quadro foi dividido em CTUs, se foram CTUs menores, se foram CTUs maiores, e ali as cores, e aí detalhando um pedacinho dessa imagem, o que a gente tem em laranja, e são poucos aqui, se vocês olharem, tem uns quadradinhos laranjas ao longo dessa imagem, são quadros que foram preditos com predição intra. Então é um quadro que ele permite tanto intra quanto inter dentro dele. Esses que estão com um tom azulado aqui foram preditos com predição inter. Ou seja, eles usaram predição inter quadros de alguma forma e eu tenho ali algum resíduo. Esses que não tem nada marcado aqui, simplesmente não tem cor nenhuma, eles foram quadros escrito. A gente não comentou sobre esse conceito, mas simplificadamente seria aquela situação que não mudou absolutamente nada de um quadro para o outro. Então naquela posição não teve mudança nenhuma, as amostras são exatamente as mesmas. O resíduo então vai dar zero. Quando isso acontece, ele pula a etapa de transformada e quantização porque dá tudo zero e aí isso é considerado um skip. Então vejam que aqui teve vários skips nesse pedacinho de imagem. Avaliando então um panorama geral dos codificadores, o que a gente pode ter do ponto de vista de partição ali do de particionamento. Codificadores antigos lidavam com resoluções menores, né? Então no H.264 a gente ia até ali o HD, né? Então a gente tinha estruturas de subdivisão que eram chamadas de macroblocos que começavam em 16x16 até 4x4. O H.I.V.C. já foi uma evolução, ele já trabalha com resoluções maiores, então eu já tenho essa unidade básica de codificação começando num nível mais alto, um tamanho maior, 64x64 até um tamanho 8x8. No H.I.V.C. nos quais foram concebidos para trabalhar com resoluções ainda maiores, 4K, 8K, faz muito sentido que eu tenha unidades básicas que começam num nível mais alto. Então no H.I.V.C. eu tenho a noção de super bloco que começa num tamanho 128x128, permite subdivisões recursivamente. No H.I.V.C. eu tenho uma estrutura que é chamada de MTT, que é uma Multi-Type 3, uma CTU ali, um outro nome um pouco diferenciado para simplificar essa explanação, mas também começa num tamanho mais alto. Então tudo isso pensando que hoje o nosso frame ele aumentou, então eu tenho resoluções cada vez maiores. Tá bom? Vou passar a palavra então para a Roberta para a gente fechar nossa apresentação e agradeço a oportunidade. Pronto, então, pessoal. Então, vamos às nossas conclusões, né? Ok. Então, por inúmeros motivos, né? A gente viu que o consumo, né? E o uso dos vídeos no nosso cotidiano estão em alta, né? Então são vários os fatores envolvidos que indicam esse contínuo crescimento, né? Ainda reforçado ali pelo relatório então da Cisco que fala que 90% do total de todo o tráfego de dados vai ser relacionado a vídeos lá em 2023. 2023 está aí, né? Pessoal. Então houve um crescimento gigantesco aí do consumo de vídeos e que todos esses fatores que nós comentamos lá no início estão relacionados, né? E quais são os desafios, né? Então esse crescimento ele vai continuar e nós temos vários desafios então dentro da área de compressão de vídeo. Então os desafios seriam desenvolver soluções, né? Que possibilitem o uso desses codificadores decodificadores em cenários reais com altas resoluções altas fatias de quadro e em tempo real, né? Desenvolvimento de hardware e de algoritmos otimizados, né? Para superar o custo computacional o esforço computacional que é gerado principalmente da troca entre manter a qualidade, né? E reduzir o número de dados que a gente está trabalhando no vídeo. Então esse desenvolvimento de soluções são necessárias hoje. Então é um campo uma área extremamente fértil, né? Para pesquisa e produção porque é uma área que está em constante desenvolvimento e agora eu acho que está em super alta, né? Então principalmente dessas últimas demandas aí que foram tiras até com a questão da pandemia, né? Existem outros fatores também de áreas de imersão, né? De aplicações de imersão que são novas e também exigem um estudo maior sobre isso. Então para que se torne cada vez uma realidade mais concreta, né? Então a gente trouxe aqui como exemplo a questão então de hologramas vídeos 3D Lightfield Point Cloud, né? São tecnologias relativamente novas e precisam ser investigadas e precisam que sejam desenvolvidos hardwares e melhorias então nessa área. Certo? Eu acho que da minha parte é isso, assim eu sei se vocês gostariam de se colocar aqui Poderia, gostaria Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade assim a gente terminou o doutorado eu terminei há mais tempo o Admir um pouco antes né? A Roberta foi mais recente mas é sempre bom rever os amigos aí participar interagir no SBCCI eu não conhecia essa plataforma muito legal de interação só agradecer a oportunidade enfim o convite a lembrança né? e foi uma experiência enriquecedora assim de participar aqui com vocês agora a gente está aberto para perguntas né? Bom galera muito boa apresentação né? didática né? Explicando os conceitos importantes aí da área né? Então primeiro eu queria dizer para o pessoal que quiser fazer questões né? Que imitem o nosso share Big Boss aí o Fábio que está posicionado ali né? No cúlpito e aí vocês podem a partir daquele ponto fazer perguntas para todo mundo né? O áudio vai ser espalhado para todos ou se não se tiverem vergonha de fazer isso e digitem aqui no nosso chat tá bem? Fábio por favor Oi pessoal bom dia primeiramente eu quero eu quero agradecer a Roberto o Admiro o Wagner pela palestra tá? Foi vocês deram um tratado né? De videocode aqui e é muito eu estava pensando foi muito bom de fato que essa palestra foi em português né? Para de fato a gente tentar cativar os alunos né? Porque a gente quer isso né? A gente pelo menos eu penso por mim né? eu gosto né? Eu acho que vou dizer deve ser os sentimentos professores que eles venham trabalhar nas áreas que a gente tem expertise e afinidade né? Então eu acho que eu entendo que essa palestra de vocês foi assim ó foi um foi excelente tá? Excelente eu agradeço obrigado né? Por participar aqui e compartilhar digamos esse conhecimento especialmente com o pessoal que de repente está iniciando na área tá? dentro dessa perspectiva é uma pergunta assim não é não é tão técnica mas assim eu entendo que a palestra de vocês ajudou já a cativar os alunos para essa área mas vocês têm alguma outra sugestão além disso para a gente tentar puxar mais alunos para para a área ou qual é o sentimento que vocês tiveram quando vocês ingressaram nessa área de videocode né? Por que que enfim não sei se vocês podem dar alguma palavrinha a mais sobre isso para ilustrar para o pessoal aqui muito obrigado mais uma vez Posso começar? Sim basicamente na verdade eu comecei a trabalhar com vídeo foi meio que por acaso na verdade eu vou ser bem sincero quando eu me formei eu não tinha nunca tinha trabalhado com pesquisa né? Então meu primeiro contato por exemplo com pesquisa com com o assunto que a gente foi tratar na verdade foi no mestrado engenharia elétrica completamente numa linha não vinculada né? Claro trabalhei com VHDL alguma coisa assim na época da engenharia mas não me aprofundei nisso então surgiu a oportunidade ali inclusive foi o Vladimir que me chamou conversou comigo para eu entrar para o mestrado da computação e aí foi uma afinidade com os conteúdos eu acabei gostando comecei a trabalhar principalmente com hardware né? Então eu acho que principalmente para mim que sou da engenharia hardware foi um caminho mais natural né? Então eu não era um cara tão bom assim de sei lá de pegar um código ali várias linguagens de programação não é muito a minha praia mas ali na parte de hardware foi uma coisa que me chamou bastante atenção e entender o processo como um todo foi muito interessante eu na minha época eu penei um pouco mais hoje o pessoal tem uns materiais preparados assim de codificação de vídeo que eu acho que ajudam muito agorizado tem disciplinas que são ofertadas nos programas para agorizada ter um primeiro contato a gente foi meio que na marra porque foi pega a tese do Luciano para ler pega a tese do Zat pega a tese do Marcelo e vai né? E aí foi meio que o fluxo era mais ou menos assim aí depois foi chegando o pessoal novo foi chegando o Guilherme mais recentemente o Daniel aí a estrutura já foi ficando maior já foi ter um material para agorizada eu acho que é entender esses conceitos e assim a gente agora eu mesmo falei de algumas partes que eu nunca trabalhei então a gente tem aquela noção mais alto nível mas eventualmente fatalmente a gente vai se especializar numa parte né? do a gente vai se especializar até tem uma pergunta deixa eu aproveitar para responder tem uma pergunta no chat aí né? penei bastante e te digo o que eu penei mais assim não foi nem com as o conteúdo da pesquisa foi com as disciplinas porque como eu mudei de área vem da engenharia elétrica tu entra para estudar teoria da computação por exemplo pá é muda muito sabe mas foi tranquilo me exigiu demais assim num primeiro momento mas assim comecei a gostar comecei a escrever artigo e aí tu começa a ver que tu tem um horizonte que se abre de possibilidades que tu não teria se tu não estivesse naquela área eu sempre tento buscar a agorizada no sentido de olha aqui cara eu fui a Bahia eu fui na França eu fiz doutorado sanduíche tudo pago por agências de fomento por eventualmente bolstas que a gente conseguiu são oportunidades que a gente acaba tendo que a gente não teria se a gente não estivesse trabalhando com a pesquisa e é uma área muito rica e outra coisa que como a gente viu tem tanta coisa para explorar que a gente acaba tendo muito campo para publicar também quando a gente trabalha numa área que não tem muito o que expandir que não tem muito o que publicar aí a gente está competindo com os cachorro grande lá é mais difícil quando a gente trabalha numa área que tem que nos permite diversificar pesquisar a coisinha mínima que a gente consiga fazer uma melhoria a gente consegue mostrar para a comunidade olha aqui melhorei um pouquinho tal coisa então acho que cada um desses fatores acabou me motivando e acabou me levando para esse lado e acabei fazendo um doutorado também e hoje eu ministro uma disciplina na engenharia que é sistemas digitais eu nunca pensei quando eu fiz sistemas digitais eu nunca me cogitei que eu ia trabalhar e que eu ia dar aula daquilo ali e hoje eu trabalho dando uma de sistemas digitais então para mim foi um modificador assim foi um giro de 180 talvez na 60 a gente não sai do lugar um giro de 180 graus quando eu saí da engenharia para o programa de pós em computação e o doutorado foi natural falei bastante eu gosto de falar mas eu acho que a ideia era tentar repassar a experiência para o agorizado não sei se a Roberta e o Vladimir querem comentar alguma coisa também nessa perspectiva pode ir Vlad depois eu falo ficou na decisão aqui não meu caso foi bem parecido com o caso do Wagner também eu não não esperava trabalhar com codificação de vídeo eu entrei no mestrado em computação a minha experiência que eu tinha era com automação industrial então foi uma mudança de áreas bem grande quando eu entrei no mestrado em computação assim e não esperava trabalhar com codificação de vídeo até a ideia inicial que eu tinha era de trabalhar com teste de circuitos e não com codificação mas aí a gente eu conheci o Luciano lá o Luciano me motivou bastante a trabalhar com codificação de vídeo a estrutura na época do GAS era muito boa um suporte muito grande com o Marcelo com depois o Zat também porque isso aí foi em 2013 né então faz bastante tempo no mestrado e depois o doutorado eu fiz em microeletrônica mas sempre junto com o Vitec também sempre participando do laboratório com o pessoal então foi muito foi muito bom assim e fico muito lisonjeado hoje de estar participando aqui desse desse evento porque tem toda uma história né desde 2013 até agora de nove anos já de trabalho conjunto muitas publicações muitas coisas legais muitos congressos então fico muito feliz mesmo de estar participando hoje opa olha no meu caso foi bem diferente dos guris né no meu caso eu vim do mestrado na área de educação então na verdade eu não sabia bem o que que era a codificação de vídeo eu me lembro que nos primeiros encontros com o Luciano eu só perguntava pra ele tem a ver com transmissão de dados porque eu trabalho com a parte de transmissão de dados na eletrônica né e com a parte de organização de computadores e a gente dizia assim é mais ou menos mas não era não era isso né tipo porque eu ia ver que era bem diferente né a questão da codificação e foi o contato que eu tive assim então eu acho que talvez a sugestão seria sei lá divulgar mais é que nem essa palestra eu acho que a gente fez é uma forma de divulgar a área e as etapas de estudo né então acredito que seja por aí eu não conhecia acabei conhecendo assim porque eu sabia que o Vladimir já não conhecia o Vladimir que trabalhava né então algumas pessoas que já trabalhavam tinham comentado e acabei então chegando ali na sobreorientação do Luciano tá e foi uma experiência muito muito boa assim muito gratificante porque aprendi muita coisa e muita coisa diferente né nesses quatro anos assim foi uma experiência bem eu acho que eu penei mais que eu penei né que o pessoal perguntou ali porque mudei de área enfim mas foi legal muito aprendizado durante esse período também com a festa né pois é show de bola né a Roberta além de produzir uma tese né produziu a filhota dela no período então assim foi multiplicou os desafios mas muito legal Cláudio quer fazer uma pergunta por favor não sei se temos tempo ainda vocês que mandam aí não legal eu queria dar os parabéns também aí para a Roberta para o Wagner e para o Vladimir por terem aceitado o nosso convite dado essa palestra sempre bom ter uma palestra introdutória nesse tema eu também trabalho no tema há bastante tempo eu vi um pouco antes um pouco depois do Luciano e um pouco antes de vocês então a primeira coisa que eu li foi a proposta de tese do Luciano não foi nem a tese mas o Luciano me passou a proposta de tese dele quando eu entrei no mestrado então a minha história é parecida com a do Wagner eu tinha trabalhado numa coisa totalmente diferente na graduação e fui para o mestrado e comecei a trabalhar com codificação de vídeo porque eu achei muito legal o tema na época quando eu estava acabando a graduação só para fazer uma pergunta técnica vocês apresentaram esse overview de um tipo de codificação que ainda é vigente nos nossos padrões atuais até o VVC que é a codificação baseada em blocos com modelo híbrido aquele de predição transformada quantitação codificação de inotropia a gente está vendo aí a gente tem até palestras na programação e outros eventos uma área meio que explodindo que é a questão de integrar aprendizado de máquina seja no modelo fim a fim end-to-end você pega a imagem e codifica usando uma rede neural ou então colocando de maneira assim mesmo no modelo híbrido colocando algumas etapas vocês já se depararam com essas questões como é que vocês veem essa questão entrando na nossa área agora com força e para os próximos anos quando é que vocês acham que a gente vai ter que realmente migrar tudo para rede neural por exemplo e abandonar todo esse conhecimento já que a gente já adquiriu que não é enfim não é de graça que a gente adquiriu tudo isso eu posso falar assim eu não tenho muita experiência com essa parte mais nova né Cláudio eu já li alguns trabalhos quando eu estava terminando o doutorado eu vi que tinha alguns trabalhos que tentavam inclusive fazer codificadores inteiramente utilizando redes neurais é uma tendência só que assim do ponto de vista de quem olha eu acho difícil a gente ter uma migração completa num curto espaço de tempo porque se a gente parar para pensar tudo que é dispositivo que a gente usa hoje em dia é baseado em algum desses codificadores um dos mais antigos um dos mais modernos mas o modelo de codificação híbrida ainda está sendo bastante utilizado o AV1 e o VVC foram estabelecidos há pouquíssimo tempo são codificadores novos ainda adotam esse tipo de modelo então eu acho que a tendência que por muitos anos a gente ainda tenha talvez aí a gente tenha aquela tendência natural de um começar a assumir e o outro começar a ganhar força eu acho que acho que vai ser uma coisa que vai tender a acontecer gradualmente tipo a gente não parou de usar VHS do dia para a noite mas a gente não usa mais VHS hoje então claro levando para o outro lado mas há uma transição eu acho que essa transição ainda vai primeiro no ramo acadêmico acredito que eu ao longo dos anos as próximas teses os próximos artigos acho que vão tender a levar para esse lado mas eu acho que ainda a gente ainda vai ficar pipocando com alguma coisa de trabalhos antigos na minha tese eu tentei trazer alguma coisa de aprendizado de máquina mas para uma solução específica dentro da minha solução árvore de decisão já foi interessante já aprendi bastante eu acho que o caminho é esse mas eu acho que não é uma coisa que aconteça daqui a dois três anos eu acho que é uma coisa mais longo prazo assim na minha visão mas não mas é machismo meu por assim dizer Admir, Roberta quer comentar alguma coisa? muito bem representado pelo Wagner também bom eu queria fazer só dois alguns comentáriozinhos sobre isso na verdade especificamente sobre essa questão do Cloud acho que ele é muito relevante acho que de alguma forma aprendizado de máquina vai estar cada vez mais presente no futuro da área com vários focos o nosso que a gente tem trabalhado mais a redução de complexidade basicamente dos processos tentar tomar decisões mais rápidas mas também tem uma galera forte trabalhando na ampliação da qualidade enfim dos processos o que me parece é que os autoencoders esses codificadores são completamente focados apenas em aprendizado profundo esses ainda faltam um longo caminho para ser seguido para virarem padrões para virarem usos terem uso prático por um problema simples e trivial que diz respeito ao tipo de tecnologia que a gente usa para comprimir e descomprimir os vídeos que na maior parte dos casos são movidas a bateria então assim sistemas embarcados para rodar sistemas de aprendizado de máquina profundo não são adequados ainda porque sistemas apesar de profundo tendem a consumir muita energia por exemplo tem um grau de complexidade muito mais alto e por aí vai então mas é um caminho promissor certamente de pesquisa eu queria dizer para vocês que estava dando uma espiada agora enquanto vocês falavam a minha primeira publicação no tema foi em 2001 então assim faz um tempinho e eu queria só destacar isso porque dada a pergunta anterior do Fábio eu lembro que a coisa que mais me encantou na pesquisa foi a primeira vez que eu publiquei um paper e foi no Sim foi no evento regional nosso aqui cara eu fiquei muito orgulhoso de ver meu nome na autoria de um artigo e isso é uma coisa que eu acho é um ganho muito importante que a pesquisa traz para a gente em qualquer área em qualquer área agora trabalhar no estado da arte é que é o grande desafio e assim conseguir a gente conseguir manter pesquisa no estado da arte só é possível que a gente tem pessoas como vocês que vieram depois que se debruçaram nos problemas que entenderam profundamente esses problemas não é mais o orientador que é relevante nesse processo os doutorandos mestrandos esses casos que realmente fazem a gente se manter no estado da arte isso que eu acho que é uma coisa importante também de destacar aqui esse evento por exemplo que a gente está aqui só existe porque a gente tem uma capacidade enquanto comunidade de trabalhar muito fortemente em grupo então acolher pessoas novas que vêm sei lá como a Roberta da área de educação e fazer com que se gere um doutorado de qualidade lá no final publicações relevantes etc só é possível porque a gente tem um grupo de trabalho forte que acolhe as pessoas então acho que isso também é uma coisa interessante na nossa área né Fábio essa capacidade de acolhida de pessoas novas e segurar essas pessoas no colo no início né para depois elas seguirem seus próprios caminhos e brilharem por si só então para quem está ouvindo na plateia eu acho que quem não é da área né e tem interesse eu acho que é um bom caminho né seguir por essa área porque além de estar no estado da arte além de possibilitar publicações além de possibilitar oportunidades de conhecer outros países né enfim tem essa coisa de ter esse acolhimento de todos nós então eu gostaria de finalizar aqui agradecendo novamente né o Vladimir o Wagner a Roberta foi uma excelente palestra né tenho muito orgulho de novo insisto em dizer isso né de ver vocês brilhando aí né enfim seguindo seus caminhos é quase um orgulho de pai com filho né perceber que a área né tá andando sozinha e com gente super qualificada como você então parabéns a todos obrigado pela presença de toda a plateia aí abraço a todos e até a próxima e aí o Zefzinho pra todo mundo aí né os Zefzinhos aí pra pra gente finalizar cheio de glitter esse esse evento abraço galera até daqui a pouco mais tchau